Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as informações do governo federal. O prazo para regularização de bens e recursos no exterior está quase no fim. Até agora a Receita Federal já recebeu mais de 9 mil adesões de pessoas físicas e 34 de empresas. A medida tem como principal objetivo aceitar a situação de brasileiros ou residentes no Brasil que tenham no exterior dinheiro ou bens não declarados. Os recursos regularizados com essas declarações passam dos 61 bilhões de reais, o que representa uma arrecadação de 18,6 bilhões para os cofres públicos. Esses valores vêm de recursos mantidos por brasileiros no exterior até o dia 31 de dezembro de 2014, que ainda não tinham sido declarados, como depósitos bancários, bens e imóveis em geral e cotas de fundo de investimento. A expectativa do Ministério da Fazenda é que a arrecadação com a repatriação chegue a 50 bilhões de reais até o final do prazo, que termina no dia 31 de outubro. Quem não fizer a adesão pode vir a ter problemas com a Receita Federal, o Banco Central e até mesmo com a Justiça por crime de evasão de divisas. E quem não entregar no prazo ou quiser fazer mudanças, a declaração retificadora da regularização de ativos no exterior pode ser enviada até 31 de dezembro. Para outras informações é só ligar no Receita Fone, o número é o 146 ou acessar o site da Receita Federal que aparece aí no seu vídeo. O Dia do Aviador foi comemorado em Brasília com uma cerimônia realizada pela Força Aérea. O presidente Michel Temer participou da solenidade e entregou a Ordem do Mérito Aeronáutico. Em todo o país, mais de 400 pessoas receberam a condecoração, cerca de 180 delas só aqui no Distrito Federal. Três ministros receberam a Ordem do Mérito Aeronáutico e o presidente Michel Temer participou da entrega das medalhas. A condecoração é dada a brasileiros e estrangeiros, civis e militares que prestaram serviços relevantes ao país ou que se destacaram na profissão. A cerimônia também marcou o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, comemorados em 23 de outubro. A data celebra o voo inaugural do 14 Bis, considerado o primeiro avião e projetado pelo brasileiro Santos Dumont. E na solenidade, o pai da aviação foi interpretado pelo coronel aviador Francisco Garonce. Um feito que é internacionalmente reconhecido, que foi o momento em que Santos Dumont realizou o primeiro voo do mais pesado que o ar. E ele o fez publicamente, cheio de testemunhas. E isso aconteceu em Paris, no campo de Bagatelle, em 1906. Uma mensagem do presidente Michel Temer foi lida pelo cerimonial durante a solenidade. Ele destacou o papel da Força Aérea na Segurança Nacional e nos serviços prestados aos brasileiros. E falou sobre o projeto que vai comemorar os 100 anos da aeronáutica. O Comando da Aeronáutica lançou o projeto de reestruturação que otimiza ainda mais a eficiência de nossa Força Aérea e assegura o pleno cumprimento de suas funções. Trata-se de mais um testemunho da seriedade e da capacidade de planejamento de nossos militares. E depois da cerimônia, o ministro da Justiça falou com a equipe da TVNBR sobre o Plano Nacional de Segurança Pública, que deve ser apresentado ao presidente Michel Temer em até três semanas. Desde o momento em que nós assumimos, dia 12 de maio, um pedido específico do presidente Michel Temer foi para que nós pudéssemos, em coordenação, cooperação com os estados, nós pudéssemos elaborar um Plano Nacional de Segurança Pública com três grandes pilares. O combate a homicídios e violência doméstica, é necessário que nós possamos reduzir o número de homicídios, mais de 50 mil mortes dolosas por ano no país. O segundo pilar, os crimes transnacionais, as fronteiras seguras. Estamos elaborando em conjunto com o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores. E um terceiro pilar importante, o sistema penitenciário. Não se combate segurança pública sem se combater de forma inteligente, estratégica, o problema do sistema penitenciário. Nós estamos desenvolvendo esse plano, várias reuniões com todos os secretários de segurança pública dos 27 estados, secretários de justiça, procuradores gerais, também o Poder Judiciário. E pretendemos, em duas, três semanas no máximo, apresentar ao presidente para que ele faça as observações necessárias. Pelo menos 51 espécies de cetáceos vivem nas águas do Oceano Atlântico Sul. E a população de baleias vem caindo drasticamente. Para diminuir o risco de extinção, o Ministério do Meio Ambiente apoia a criação de um santuário para a preservação de baleias no Atlântico Sul. Quase 3 milhões de baleias foram mortas no mundo inteiro só no século XX, 70% delas no Hemisfério Sul. Para proteger estes animais, o Brasil apoia a criação do Santuário de Baleias do Atlântico Sul. O objetivo do projeto é proibir a caça e estimular pesquisas e turismo na região para recuperar a população de espécies em extinção. O Brasil já proíbe a caça de baleias e golfinhos desde 1987. Se for aprovado, o Santuário, que pretende expandir a proteção da fauna marinha para além das águas brasileiras, pode salvar pelo menos 51 espécies destes animais. Durante o lançamento de um documentário sobre a região de Abróleos, maior complexo de corais do Atlântico Sul, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, falou sobre o projeto e sobre a importância de se preservar a vida marinha. Qualquer ação positiva, como é o caso da criação desse Santuário da Baleia, ela é muito bem-vinda porque ela se incorpora a outras ações e o somatório disso, pelo menos, aponta um caminho para a gente seguir. Para ser criado, o Santuário precisa da aprovação de pelo menos 75% dos 80 países que compõem a Comissão Internacional Baleeira. A votação acontece entre os dias 20 e 28 de outubro, na Eslovênia. É importante dizer que todos os países da América do Sul que são litorâneos, eles aprovam e estão patrocinando essa causa. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde, na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.